Oi gente, eu sou a Eloá e este aqui é o meu canal Eloá e Diversão E hoje eu vou fazer um vídeo que eu não faço há bastante tempo Que é o vídeo de comprinhas e recebidos Então, se você chegou aqui agora no meu canal e não se inscreveu ainda Corre e se inscreve pra você ficar ligado em mais vídeos super legais Porque aqui no meu canal tem vídeos 3... tem 3 vídeos por semana aqui no meu canal Então clique, deixe logo o seu gostei e vamos lá E eu vou começar pelos produtinhos de unha, né? Os produtinhos de beleza que não pode faltar, né? Porque a menina ama se arrumar Então tá, vou começar por esta paletinha de... Acessóriozinhos pra unha quando a gente pinta Que tem limãozinho, tem florzinha, ó É super legal Eu amo, gente Tem melancia e o meu preferido é de melancia Continuando Olha aqui, gente Eu fui no shopping com a minha mãe, né? Com a minha família E aí eu bati de frente com a lojinha de maquiagem Eu entrei nela, né? Porque eu gosto de maquiagem E eu dei de cara com essa sombra aqui, ó E ela já pontei em uma grama Eu dei de cara com a sombra E tipo, eu passei Quer dizer, minha mãe passou em mim E eu comparei uma que tinha lá que era mais escura E essa daqui Essa aqui ela deixa só um glitterzinho E uma corzinha bem fraquinha, né? E olha aqui como é que é aqui na tampa Tá escrito I'm model sombra Ó, gente É bem clarinho E eu amei Gente, coloca aqui nos comentários Qual é o tipo de sombra que você mais gosta Eu gosto de sombra clarinha Porque combina com a minha pele, né? Que eu ainda sou pequena E a gente não pode usar maquiagem forte Continuando com a beleza Eu também tenho esse batom aqui Eu tô usando ele agora, gente E eu amo ele Ele é um gloss labial Brilho labial Gloss labial Ele é outra cola Que número ele é? Ele é um pink suave É pink suave mesmo, gente Olha como é que ele linda Eu amo ele Eu também, né? Já que eu comprei Minha mãe comprou pra mim Os enfeites de um E não pode faltar esmalte novo Então a minha mãe comprou Esse esmalte aqui Que é o Contar Estrelas Ele é um roxo Inclusive Eu tô usando ele, né? E também tenho Cata Conchinha Eu não tô usando ele Porque ele é meio líquido, né, gente? E eu guardo todos os meus esmaltes Dentro dessa bolsinha Vou colocar aquele aqui agora A minha mãe Assim, no aniversário do meu pai Que é o aniversário do meu pai Foi agora Ela foi comprar o presente do meu pai E aí Claro que ela foi comprar Perfume pro meu pai E ela viu que tinha uma promoção Do perfume Que eu amo esse cheiro, gente Olha aqui Que ele é uma colônia fantasia Fantasia é uma coisa assim, né? Olha aqui, gente Eu amo produtos da Sophie, gente Porque eles têm um cheiro tão bom, ó Eu vou mostrar pra vocês E o que eu mais gostei dele Não foi só do cheiro É da forma dele Olha isso É de boboleta Gente, ele tem um cheiro maravilhoso Vou jogar pra vocês E eu amei essa embalagem Ela chega de coraçãozinho Tem aqui a Sophie Olha como é fofa Agora, saindo dos produtinhos de beleza Eu vou mostrar pra vocês As roupas que eu ganhei da minha mãe Eu ganhei da minha mãe nessas roupas Eu ganhei essa leg aqui Gente, eu amei essa leg Olha aqui como é que ela é Ela é um, sei lá Azul preto e cinza Ela tá cheia de detalhes Eu também ganhei essa blusa Ela é meio verde neon E aqui Tem as roupas que eu vou mostrar pra vocês Ela me deu essa A minha mãe E essa leg aqui Eu achei essa leg aqui Bem divertida Ela é pink Aqui Vou deixar ela aqui E o que eu mais gostei também Que é dele Também não Um vestido que eu amei mesmo Pra quando tivesse calor Quando a gente for pro shopping Olha Esse vestidinho aqui Ele tem um coraçãozinho aqui Essa estampa de coração Gente, ele é lindo Eu amei Ele é o meu vestido preferido E eu amo quando assim Tiver calor Eu gosto de usar ele Ainda mais que aqui Tá muito calor, né gente Tá na época do calor Daqui a pouco Chega na época do fio Eu tô aqui Batei os palmos Porque eu amo o fio Olha, gente Eu também tenho essa blusa aqui Ela é linda Eu amo ela Olha aqui como é que ela é, gente Olha Tem essa menina aqui Que ela parece mesmo um gato Porque, olha Os olhos dela Ela tá com essa tiarinha de gatinha E o que eu mais gostei Não foi só disso Aqui atrás Tem esse negócio aqui Que é uma abertura, né É aquelas blusas que é aberta atrás Tem vários tipos Tem uma que é meio rasgada aqui E aquelas coisas doidas E eu amei essa blusa Ela é linda Ah, eu também tenho outra blusa Só que quando chegou Eu usei pra ir pro shopping No meio que eu sujei Então ela tá no varal secando E qualquer dia assim Que eu estiver usando ela Eu falo pra vocês Vocês vão ver Ela é de melancia E olha E olha essa daqui Também da menina gatinha Aqui parece que ela mudou De cor de pele Olha aqui como é que ela é linda Aqui ela tem Uma tiarinha Que tem pérolas Ela não tem esse detalhe atrás, tá Só que a manga Aqui muda um pouco Ela cheia de fufuzinho E agora eu vou mostrar a coisa mais linda de todas Que é o vestido Superbeta É muito lindo Gente, esse aqui É o vestido do Um vestido maravilhoso Vou tirar até aqui a etiqueta, né gente Que ele ainda tá com a etiqueta Que eu ainda não usei Olha aqui Que show de vestido Gente Ele tem esse tutu Essa Cozinha E também tem esse detalhe É de manga comprida Então quando tiver assim frio Eu posso usar ele Né Eu amei E ele Aí vou colocar aqui agora Agora eu vou mostrar pra vocês Umas coisinhas que estavam faltando No meu material escolar Essa agendinha aqui Porque lá na escola Você tem que levar sua agendinha Esse aqui é de gatinho E o que eu mais gostei dela É que ela tem esses detalhes Ela tem aqui esse cabeçalho Pra colocar coisas sobre o seu pet Coisa sobre você E eu amo a parte de novembro Porque é a época do meu aniversário E ela é cheia de glitter, olha Dá pra vocês perceberem E agora eu vou mostrar O meu tênis Eu Agora se que eu cresci Eu já posso usar uns tênis Parecido com os de adulto Porque quando eu era mais pequenininho Eu não podia usar esse tênis Porque meu tênis ainda era bem pequenininho Então esse ano eu resolvi usar um tênis Super bonito Tá dá Gente Olha aqui Eu amei ele Eu tinha apaixonado por outro tênis Mas no dia que eu fui comprar o tênis Que no caso foi ontem Eu vi esse tênis aqui fazer assim Não quero mais esse Eu quero esse Eu fiquei apaixonada por ele Eu amei isso aqui Aqui embaixo a sola Não sei como é que fala É todo colorido Super colorido mesmo O cadastro é azul E Aqui ó Com a minha maninha E o que não pode faltar é meia Eu também fico com a meia Porque tem que ser meia nova Porque Vocês sabem né Meu pé cresce E a gente Quando a gente tá na escola A meia não pode ficar apertada Não pode provocar o nosso pezinho E eu vou mostrar pra vocês As minhas meias Bye bye Não, não vou fazer isso Mas tá grudado Mas dá pra vocês verem Ó Tem essa meia aqui Como vocês viram Ela é toda pink Essa aqui que é um rosinha Bem bebezinho Com branco E aqui no meio É uma Rosa bebê Com pink Ó Agora eu vou mostrar pra vocês Então né gente Essas daqui Foram as minhas As minhas Dois Os meus dois itens Que estavam faltando No material escolar Agora Eu vou mostrar Os meus recebidos Vamos colocar isso daqui Aqui Vocês sabem o que tá falando Mas eu Pra que duas sacolas Na verdade Uma sacola é da minha irmã E a outra é minha Só que a minha irmã Não está aqui Ah E gente Depois a minha irmã Também vai fazer um vídeo Mostrando o que tem na sacola dela No canal dela Que é Série Direção Se você não conhece o canal dela Clique aqui neste zinho Neste card Que você vai direto Com o canal dela Ah e aproveite Que se inscreva Então tá Eu vou pegar aqui a minha sacola Calma aí Deixa eu ver qual a minha sacola Não Não é essa Essa aqui é a minha sacola Nessa sacola aqui Tem o lado dos Transformers E o lado do My Little Pony Então tá Vou começar aqui a mostrar pra vocês Tudo que tem aqui dentro Primeiro uma coisa que eu amei Que eu acabei de ver Eu amei Só acabei de ver Mas eu amei Muita diversão Com passatempo Super legais Atividades Com mais de Cento E dez Adesivos Gente Olha isso Aqui tem a Twilight A Wable Tem a Tem um monte de pônei aqui Aí aqui atrás Tá escrito Brincadeiras Desenhos Para colorir E um montão De adesivos Para você colar Ou colecionar E aqui Como se fosse a A Wable Jets Falando E é claro Que eu não tenho Como se fossem adesivos Eu vou ter Olha aqui gente Coisa mais linda Aqui você abre Já tem uma página De adesivos Olha o tanto De adesivos Que vem Vamos ver Aqui Olha isso É muito adesivo Todas as quadradinhas Aqui são adesivos Ui Vai Mais adesivos Aqui são as atividades São bastante adesivos Olha Que linda É o que eu amo Gente Olha a última página De adesivos E depois Lá no meu outro canal Que é bonecas da Eloá Eu vou fazer um vídeo Mostrando todos os detalhes Deste livrinho Que ele é da Online Editora Gente Eu amei ele E se você não conhece O meu canal Bonecas da Eloá Clique aqui neste card Neste zinho Ou na descrição do vídeo Que estará o link Do canal Bonecas da Eloá E eu amei Então Que mais Hum Vejamos Temos um estojo Do My Little Pony Aqui tem a turma Do My Little Pony Ele é quadradinho Vamos ver Aqui dentro Hum Aqui dentro Tem uma borracha Dos Transformers Tem um do Robôzinho Amarelo Gente Eu não vou usar Vou colocar na minha coleção Com certeza Também tem esse lápis Aqui super lindo Da Twilight E eu também Acho que Eu estou com dor de usar E aqui dentro Ele é assim Parece que é terno Não Que mais Será que tem Aqui dentro Olha gente Que legal Aqui Tem um caderno De artes Do Play Doh As folhas São assim Porque é de artes Tá gente Olha que lindo É do Play Doh E é de volta às aulas E ele é especial De volta às aulas Play Doh 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 De volta às aulas Olha gente Essa régua Que linda É uma Little Pony Eu amei Aqui tem a Pink A Twilight A Heritage e a Able Jazz e gente vocês perceberam que no meu material de cola não tinha régua ou ainda falei bem assim tá faltando alguma coisa nesse material era régua então agora eu ganhei uma régua gente humm aqui também tem uma cartinha gente, olha, ui, amassou a qual das aulas está chegando, desejamos que seja que ela seja especial a Proche e as empresas e as empresas Rasbo, Mad Johnson, Nutrição e Pikmin se uniram para entregar a você um kit com itens de material escolar e saborosas opções de produtos nutritivos para a lancheira dos pequenos na sala de aula embarque com o universo das marcas Rasbo na hora do lanche conheça Pikmin forma porção de frutas pura pronta para o consumo sem conservantes e sem adição de açúcar e Sustagem Nutri Ferro a bebida láctea que ali a nutrição de Sustagem a praticidade do pronto para beber esperamos que goste Rasbo, Sustagem e Pikmin aqui a cartinha deles aqui tem esse laberinto olha aqui que legal do Sustagem que é a Liga da Nutrição humm olha aqui gente isso aqui é um purê de frutas que tem morango frango, framboesa e maçã é só abrir aqui e tá prontinho pra gente comer gente eu tô muito ansiosa pra comer e em outro vídeo eu vou fazer em outro vídeo né eu vou fazer ensinar vocês a montar uma lancheira super gostosa com e ainda vai estar com eles também ganho e tem esses três sabores né que é o de morango, framboese e maçã que a tampinha muda de cor pera, uva e maçã banana e maçã e também tem três Sustagem Nutri Ferro que é uma Nutri Ferro que é uma boa um bom leitinho né eu falo leitinho eu gosto de falar leitinho pra levar pro lanche se você gosta de beber leitinho de manhã e você estuda de manhã você pode levar e vai tomar e é uma delícia gente eu vou experimentar um experimento mas tem uma condição se vocês querem que eu experimente clique em gostei mas qual eu vou experimentar esse ou esse? esse daqui né então tá vamos lá gente olha que legal dá pra fechar e abrir e gente nessa sacola aqui também tem as mesmas coisas só que são da minha irmã então ela vai abrir lá no canal dela enquanto experimento aqui vocês vão deixando aqui nos comentários o que você mais gostou deixando o seu like que é muito importante pra mim me seguindo nas minhas redes sociais que estarão aqui na descrição do vídeo facebook, instagram, snapchat e twitter acho que é isso um grande beijo pra vocês e tchau tchau agora eu vou experimentar tem gosto de esqueci o nome mas tem gosto de geleia de uva é é bom gostei olha que legal beijo tchau tchau